UFU, não escolha outra irmã! UFU, olha! UFU, olha! Lucy, dá pra mim agora! Ah, Lucy voltou para pegar a bebida do UFU pra ela porque ela bebeu a dela muito rápido! Lucy, você é muito má! Se eu soubesse, não tinha te escolhido antes! Como assim? Bom, crianças, vamos ver por que o UFU disse isso! Mamãe, mamãe! Uau! Uma máquina automática de vender bebês! Mamãe, vamos pegar um bebê! Mamãe, eu quero esse bebê! Tá bom! Acontece que o UFU pensava que a Lucy tinha nascido de uma máquina de venda automática! Então você não vai conseguir me devolver, se você já me escolheu! Vou comprar outro! Lucy está pensando que o UFU vai usar a moeda de ouro para escolher outro bebê! Hum! Hum! Oh, não! Lucy! Hum! Vamos lá! Ah, não! Lucy! Sua chata! Nunca mais vou brincar com você! O que foi, crianças? Não, Lucy! Você nasceu da minha barriga, não de uma máquina automática! Desculpa por mentir, mas foi porque você pegou minha bebida! Desculpa! Não vou mais fazer isso! Tá bom! Jenny, por favor, cresça rápido! Vamos te ajudar a cuidar dela! Ops! O UFO levou uma colherada de pó na cara! E a Lucy fez de tudo! Mas a Jenny ainda não quis comer mesmo assim! Tô cansado! Se a Jenny já fosse grande, a gente não teria que cuidar dela! Se ela comer isso, ela pode crescer mais rápido igual a gente! Será que a Jenny vai crescer assim como o UFO disse? Ela ainda é um bebê! Ela não pode comer esse tipo de comida! Desisto! Desisto! Uau! Ai meu Deus! O UFO acha que a Jenny vai crescer com um adubo igual às plantas? E ainda regando bastante? Ah não! Essa ideia do UFO só faz a grama crescer mais rápido! O que você está fazendo? Eu só queria que a Jenny crescesse rápido! Ela não pode crescer tão rápido como uma árvore! Ela tem o tempo dela! Equipe de babás! Você pode realmente cuidar dela! Não se preocupe! Não se preocupe! Deixe ela comigo! A gente ajuda! Tá bom! Tchau! Tchau, tchau! Muito fácil! Lucy teve uma ideia! Uuuh! Ei! O Sr. Wolf e seus dois filhos estão tentando achar um jeito de alimentar a Jenny! Tchau! Graças às marteladas no UFO, Jenny finalmente comeu! Uau! Uuuh! Ui! Você soltou um pum? Não, 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 não! Ah, não! Jenny fez cocô! Ui! Uuuh! 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 Uuh! Uuuh! Papai, a Jenny parece com sono! Deixa eu acalmá-la para dormir! Ah não! Sim! Ai que bom! A mamãe voltou! Brilha, brilha, estrelinha brilha! Não! Jenny, cadê você? Ah não! Não deixe o bebê engatinhar para fora! É perigoso! Sim, mamãe! Ah não! Para! Para! Ufa! 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 Não deixe o bebê engatinhar para fora! É perigoso! É perigoso! Kenny, cadê você? Kenny! Kenny! Mas não é! Na árvore tem um ninho de abelha! Ou será que a Jenny foi sequestrada e está ali? Não, 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 não! Ai meu Deus! O UFO está incomodando os ratos que estão procurando comida! Ah! O UFO olhou em todos os lugares e não conseguiu achar a Jenny! Ah! Jenny desaparecida! Vai rápido! Hã? Jenny! Cadê a Jenny? Eu... Oh, não! Ei! Jenny! Jenny! Me desculpa! Não se esqueça! Você sempre deve ficar de olho no bebê! Sim! 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 Sim!